Eu quero te charlas de sexto pra todo mundo lá, hein? Eu vou passar para os músicos em nossa vida. São as duas duas marcas histórias. Essa aqui com certeza é a minha vida. Mas eu, 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 eu! Vou construir um edifício no meio do meu rever O dia a mente chega o pé De ter sua atenção Vou empeitar seu jardim Com raça de algodão Vou pegar com a língua de sangue Sem tua atenção Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô louca, mas isso me faz bem Ouvir sua voz sem te enxergar Eu já prazer em te tocar Tô louca, mas isso me faz bem Ouvir sua voz sem te enxergar Eu já prazer em te tocar Eu tô ligado, mas isso me faz bem Ouvir sua voz sem te enxergar Eu já prazer em te tocar Eu já prazer em te tocar Ouvir sua voz sem te enxergar Eu já prazer em te tocar A gente vai ser café, em qualquer situação A gente vem, a churras na defesa do céu A gente chama de volta, mas isso me faz bem E o amor de me enxergar, eu te abracei E o amor de me enxergar, eu te abracei E o amor de me enxergar, eu te abracei E o amor de me enxergar, eu te abracei E o amor de me enxergar, eu te abracei E o amor de me enxergar, eu te abracei E o amor de me enxergar, eu te abracei Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara